Olá professora, meu nome é Cristiano Sacramento. Professora, recentemente um assunto ganhou muita força nas redes sociais. A realização das Paralimpíadas no Brasil repercutiu de modo negativo nas redes sociais por conta que algumas emissoras de TV do país venderam o papel da inclusão e da acessibilidade, mas na hora de dar visibilidade aos atletas paralímpicos, não transmitiu alguns jogos, a maioria dos jogos. Apenas uma emissora realizou a transmissão desses jogos. Como você avalia essa situação? Essa questão da Paralimpíada é muito importante, não é? Porque se nós estamos pregando a inclusão, cadê a inclusão? Isso realmente foi uma constatação e como eu participo de diversas listas de pessoas com deficiência, grupos na internet, foi muito focada essa questão, essa problemática. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas os movimentos de pessoas com deficiência, o que é que eles estão querendo promover? Que os jogos sejam integrados, para que não haja mais essa distinção de eu ter uma Olimpíada sem um Paralimpíada. Porque eu não estou trabalhando o conceito da inclusão, né? A inclusão eu tenho quando eu tenho jogos para as pessoas ditas normais e para as pessoas que têm algumas limitações. Então, o que eles estão batalhando para as próximas Olimpíadas é que esse direito seja ganho por eles, né? E que essas Olimpíadas sejam integradas. Assim, ao meu ver, a gente vai ter uma real inclusão, não é? Porque se a gente faz uma Olimpíada no mesmo local, na mesma estrutura, praticamente, por que não incluir, né? E juntar e unir, né? Dessa forma é que a gente vai ter a verdadeira inclusão acontecendo.